Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um videozinho aqui no canal, um vídeo bem rápido, tá bom? Estou aqui com uma caixa de dona Avon, ó, da minha loja digital. Caso você não seja um consultor ou caso você não tenha, né, um consultor, um representante, eu peço que, por favor, vocês comprem comigo. Tem o link da minha loja aqui embaixo e vou deixar o cupom para vocês usarem nessa compra, tá? Chama Quero Voltar Tudo Junto, vou deixar aqui embaixo também, Quero Voltar Tudo Junto. E, o que aconteceu? Eu participo de vários grupos de WhatsApp e aí eu recebi uma imagem lá desse cupom, né, chamado Quero Voltar e onde você está, olha gente, vem tudo tudo bonitinho. É, só um adendo aí, quem é consultor, né, quem é representante da Avon e também vende pelo espaço, né, pelo Conecta, pela loja digital, é, nunca comprem, tá, vocês do seu próprio espaço, então sempre assim, utilizem um outro CPF, que nem esse aqui, por exemplo, eu sempre compro tanto na Avon como na Natura, é, usando o CPF do meu marido, tá? Então, é isso, só um adendo aí, porque tem muita gente que não sabe, e por que isso? Porque senão você não ganha comissão. Então, né, só um adendo aí pra quem não sabe. É, do sabonete íntimo, né, do Simple Delicate aqui de 200ml, é, você podia comprar no máximo 10 e você ganhava mais 10, de 200ml também, e não, por exemplo, na revista, que é aquele lá que você compra o combo de 200 e vem o de 100, não, era os dois de 200 e aí era meio estranho, assim, eu não sei se o negócio tava bugado, eu não sei, porque, é, às vezes entrava o Calming como grátis, aí saiu o Calming, entrava esse de extrato aqui de aveia, esse novo aqui, esse hidratante, hidratinho, hidratinho, acho que é isso, é, entrava ele, tanto é que veio ele, veio 3, eu só podia comprar 10, eu só peguei 3 mesmo, e aí eu fiquei com 6, tá? É, e aí veio 3 dele de, de brinde, entendeu? É, ainda tá valendo, pelo menos eu vi, porque eu até divulguei, eu divulguei no, no Marketplace, eu divulguei no Facebook, em vários grupos também, eu divulguei o meu link, é, porque aí o cliente podia comprar, sem problema nenhum, né, então quem for comprar lá, através da minha loja, vai pagar exatamente o que eu paguei, não vou falar aqui, mas vai pagar o que eu paguei, né, claro que eu ainda vou ter minha comissão em cima disso, então, né, você pode comprar no máximo 10, e aí você vai ganhar 10, ou seja, são 20, então assim, meu cliente, você que quer comprar comigo, aproveita, porque o preço tá maravilhoso, não vou falar aqui, tá maravilhoso, mas esse de pronta entrega, claro que eu vou vender valor cheio, normal, tá? Como o pronta entrega, mas como cliente, você pode comprar lá, então veio 3 desse daqui, os 3 iguais, não tinha como, e aí eu peguei mais um de cada, só não peguei o, aquele sem cheiro, porque eu não tive saída dele, sabe? Aquele que é sem perfume, ainda eu peguei um Fresh, um Active e um Calming. Inclusive, a minha cunhada, ela tá precisando urgente, como eu já tinha colocado meu pedido da Avon, ia demorar agora um pouco próximo, né, então eu já vou vender pra ela, entendeu? E é isso, gente, veio uma caixa desse tamanho pra vir só isso aqui, veio bem organizado, super amei. Então, eu não quis avisar, porque assim, gente, quando acontece algum bug, já aconteceu algum bug da... Por exemplo, teve uma vez, eu vou botar um papinho, tá? Vocês estão com o tempo, eu tô com o tempo. É que teve um bug da Natura, de iluminador, era um iluminador da UNA, e teve um bug, e assim, podia comprar, não era o mínimo de 8, não era o máximo de 8, sabe? Eu comprei acho que 50 de cada um, comprei 100 iluminadores. Tava saindo, acho que por 2 reais e pouco. Eu fiquei com o iluminador aqui, ó, porque tinha 100 iluminadores. Eu lembro que era o Rosé e o Gold. Eu ganhei muito dinheiro com aquilo, porque, tipo assim, mesmo que eu vendesse por 20 reais, eu não lembro, porque faz muito tempo. Pensa, gente, eu paguei 2 reais... 2 reais e pouco. E aí, eu avisei aqui. E, gente, eu fui massacrada por ter avisado aqui. Eu acho que eu cheguei a avisar no Instagram também, alguma coisa assim, e eu fui massacrada, sabe? Aí eu falei, quer saber? Não vou avisar mais. Não vou avisar mais. Porque, gente, daí eu... Ah, o cliente vai ver. E daí que o cliente vai ver. Se o meu cliente, que nem vocês, eu tô falando agora pra vocês, vocês que querem comprar comigo, vai na minha loja, você vai tá ganhando comissão do mesmo jeito, querida. Tipo, entendeu? Qual o problema do seu cliente saber? Vai entrar várias pessoas na sua loja, vão comprar, iam comprar aquele iluminador, de repente, comprassem até mais coisas, porque não ia comprar na quantidade que eu comprei pra tá revendendo, obviamente. Então, eu ia ter que colocar mais coisas no carrinho, né? Pra dar o mínimo ali de valor, ou pra não pagar frete, alguma coisa assim, porque não ia comprar dois iluminadores, entendeu? E você ia tá ganhando comissão, né? No seu espaço digital. E o cliente ia falar, nossa, entendeu? Avisar seu cliente. Gente, olha, tá? Tipo, aproveita agora, corre agora. Porque o cliente ia comprar, e ele não ia comprar na quantidade, né? Que a gente compra. Então, assim, eu não vejo problema nenhum, avisar. Mas, muita gente me metralhou. Metralhou, era comentário, gente. Assim, de 200 comentários, acho que tinha dois agradecendo. O resto era tudo meter no pau. Aí, eu falei, quer saber? Tem que se lascar esse povo, porque a gente avisa, acha ruim. Aí, não avisa, também acha ruim. Aí, eu falo, gente, resolve, né, querida? Resolve. Mas, é isso, tá bom? Então, quer saber como tu tá? Entra lá na minha loja digital, e vocês vão ver. E aí, teve gente que aproveitou, que comprou 10, ganhou mais 10, comprou em outro CPF, que aí você pode comprar em outro CPF, mais 10, em outro CPF, mais 10, e fazer um estoque, querida. Tá bom? Do mais é isso. Eu volto com outros vídeos. Beijinhos, e fui!